Bom dia, barutário e boa noite. Irmão, quero mostrar aqui um agente que vou meter agora o haste prime. Vou aplicar nele o haste prime. Já lixei, né? Com as lixas 150, que tava muito ferrujado, 320. E vou passar a 600. Que eu liza. Então agora vou passar o haste prime, entendeu? Eu passei os desengraxantes pra tirar, né? Contaminação, alguma ferrugem. Tá aí, entendeu? Vou meter o haste prime. Então, são quatro jantes. Aquela lá, tem aquela lá de duas, duas, três. Sei lá. Vou pintar aquela lá. Essa aqui também. Metei o haste prime. Já fiz a limpeza também. A mesma coisa da outra. Essa aqui é toda de alumínio. Vou pintar só o alho. Então, isolei aqui pra não pintar o alho. Mesma coisa, vou pintar só o alho. O alho. Só o alho. Vou pintar só o alho. Olha. Entendeu? Tá ferrujado. Aqui ferrujado. Entendeu? Bom, tá aí. Então, se é uma, duas, três jantes e quatro jantes, então vai pegar mais ou menos 80 ml de prime. De haste prime. Entendeu? Que eu vou dar do borde-mão e também de prime. Ok? 80 ml. Então, como é que se faz pra... Se o prime na lata diz que é 8 por 1, então... Se eu for catalisado na régua, vai dar muito. Ok? Agora, se for num copo de catálise, vai também vai dar muito. Que vai ser 80 ml. Então, você pode catalisar também pelo catálise pelo ml. Não, é. Pra mim, não posso catalisar. Mas eu vou catalisar assim, de forma mais fácil de você aprender. Entendeu? Primeiro, quero dizer aqui, está o IPI. Aqui, o óculos. A máscara. Vou colocar a máscara. Depois, a máscara, eu coloco o óculos. E proteção, claro, né? Depois, o óculos, eu coloco... Audição, quer dizer. Pra não dar problema de ouvido, né? Na hora que eu ligar o motor. Entendeu agora? Já, já, eu ligo o motor ali. Então, aí... E agora, eu vou fazer o quê? Se aqui, a pistola... Não precisa botar com a caneca de 600 ml. 600 ml. Vou botar uma pistolinha pequenininha. Mini pistola. Tá no vídeo aí, ó. PDR. Pro 545. Pistola ótima. Toda original. Entendeu, ó. Pico de aço. Carbono. Bom mesmo, meu irmão. Para limpeza. Não tem borracha. Que tem borracha, não. Ela engia, não presta. Corta. Entendeu? É seco. Essa aqui não tem borracha. Então, é bom por isso. É igual a outra. A da grande, entendeu, não? A outra da grande. Que eu fiz um vídeo aí. Da grande aí. É a mesma coisa. Essa aqui é a mini. Essa aqui é a grande. Entendeu? Só que essa aqui é... 550. Entendeu? O PDR Pro 550. Ótima pistola. Tá no vídeo aí. Acompanha aí. Se inscreva aí. Se inscreva aí. Pra me ajudar. Pra chegar pra vocês aí, viu? Pra chegar pra vocês o vídeo. Então, tá aqui. Ótima pistola. Uma tampa menor. São 8 por 1. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu... Entendeu? Deixa eu desligar aqui. Dá um passo aqui. Senão vai demorar. Pra achar. Se eu achar aqui, ó. Veja só. Aí eu enchi aqui. 8 por 1. 8 tampinha dessa. Mas... Então 9 tampinha. Quer dizer, 1. Né? 8 por 1. Que é 8 de... Isso aqui. Mais 1 de catalisador. Então eu botei 9 desse aqui. Pra fazer o teste. Olha o quanto a ml deu. Aqui, ó. Aí, né? Muito, 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 muito mesmo. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. 25, 25, 50. 25, 25. Aí vai 100. Já passou. Ó. 150, 175. Então... É muito. 8 tampinha. Entendeu? É muito. É muita praima pra pintar... 4 raros. 4 jantes. Então não dá. Então... Eu vou diminuir aqui. Vou botar uma dessa aqui. Meio. 8 por 1. Meio dessa aqui. Meio. Aí funcionar. Vai. Tem que funcionar. Então é isso aí, viu? É isso aí. Pra catalisar assim. Essas formas que eu faço. Entendeu? Pra não fazer demais e perder. E pro juízo. Entendeu? Entendeu? Aí, ó. Se eu for botar aquela ali, ó. Entendeu? Aqui, aqui. Aqui agora. Então quer dizer que é muita. Né? É muita aí, ó. Entendeu? Aqui, ó. Botar no copo aqui. Esse copo aqui é 100. É 180 ml. Nesse copo aqui é 180 ml. Ó. Ó. Passou ainda. Deu 100. Quase. 200 ml. Então não dá não, viu? Gostou de um lápis esquerdo pra me ajudar aí. Vou cadarizar com aquele ali. Meio daquele ali. Pra chegar. Onde eu quero. Viu? Obrigado aí. Jesus, te amo a vocês. Felicidades do Número de Jesus. E quando eu vou pintar o astroprime ali, eu filmo aí. Vou fazer o filme aí. Pra você me acompanhar. Vou pintar o astroprime. E depois do prime. E aí, ó. E aí, ó.